Qual o melhor Hot Wheels fantasia de 2021? Meu nome é Will, você está no canal Hot Wheels Blumenau. Os carros da Hot Wheels que não são baseados em carros reais, não são réplicas de carros reais, são chamados pelos colecionadores de carro fantasia, de fantasiosos. Os carros fantasiosos, em referência à imaginação, utilizando a imaginação. Aqui eu vou fazer um top 10 dos carros de 2021, da coleção de 2021, que são exclusivos da Hot Wheels. Carros que foram feitos pelos designs da Hot Wheels, baseado em alguma ideia e são exclusivos da Hot Wheels. Mas aqui eu vou mais fazer meu top 10 para carros que poderiam ser reais, carros que poderiam ser reais, fazendo meu top 10. Então foi um ano que teve aqui nos Beasts, que a gente chama o Turtle Shell, que é essa tataruga em carro de estilo de carro. Gostei bastante dela, ficou muito bacana, essa daqui é a de lançamento. Ficou bem interessante, bem interessante. O escapamento é as patinhas traseiras. É um carro de arrancada, bem legal, né? Tevemos aqui essa novidade aqui nos Perimotors, que são carros com experimentação. Então ele é um dado, na verdade, esse carro aqui. Esse é o Simi Hauling. Bem interessante também. Não está na minha classificação. Tivemos esse aqui, que também foi uma novidade. O Small Block, que é um carro da Lego, né? Dá para montar ele em peças. Até esse ano aí ele está vindo aí com a versão off-hold desse carrinho. Bem interessante. Vamos ver aí como é que fica. Com certeza vou trazer para a coleção, para acompanhar esse daqui. Nos, vamos dizer assim, os tunets. Esse aqui poderia ser um tunet. Eu achei muito bonito. Não seria um carro possível, né? Porque aqui está basicamente só o motor em referência ao que todo carro tem uma pessoa dentro, né? O capacete aqui é referente à pessoa, né? Mas é interessante, né? Só o motor e o capacete da pessoa. Este aqui é o... Não lembro o nome dele. É o... Red... Red... Gas... 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 Bem bonito. Saiu em outras cores, mas essa cor aqui de lançamento no... Nessa cor escura que vim, ficou muito bonito para ele. O pessoal criticou bastante do Twin Mill versão tunet. Eu achei muito bonito, principalmente essa cor aqui. Saiu a primeira vez em azul. Então também é totalmente fantasioso, né? Esse aqui é um caricaturado do Twin Mill. Então eu trouxe ele para a coleção porque ele é lançamento. E que eu também coleciono os tunets. Ficou bem bacana. Nessa cor aqui ficou muito lindo esse carrinho. Então esses aí são os carros aí que, digamos assim, são os fantasiosos que não são nem possíveis, né? São exclusivos da Hot Wheels. Eu colocaria, então, também saiu os carros que poderiam ser possíveis, né? Tenho aqui o Draftinator. Não, Avantinator. Esse daqui que é um Safety Car, na verdade. E não coloquei ele nas... Na minha colocação de 5 aí. Não coloquei. Top 5. Vou deixar ele para... Mais para baixo aí. Mais para... Colocações inferiores. Draftinator. É bacana. Só que ele é todo aqui cromado. Isso risca bastante. Bem complicado e tal. É. Saiu ali nas versões. Todos eles têm essa parte aqui que dá para movimentar, ó. Né? Saiu esse Fusion aqui, né? Fusion... É... Se eu não me engano... Fusion o quê? Fusion Busta. Fusion Busta. Todo japonês, assim. Todo referência japonês. Lembra um dragão? Ou um... Sei lá. Dá para usar lá naquele... Naquela subsérie sobre horóscopo chinês, né? Dá para utilizar ele ali, né? Parece ser mais uma... Até uma raposa. Sei lá. Bem interessante. É um... Vamos dizer um Hot Rod turbinado aí. Um Hot Rod todo turbinadão aí. Com escapamento e tal. Com entrada de ar. É interessante. Então, como o quinto lugar dos carros da Hot Wheels que eu colocaria, eu botaria esse Twin New... É... Twin Newin. Twin Newin. Ele parece, assim, ser um bug, né? Um carro de off-road. Está bem... Bem legal essa grade aqui na... Na lateral. Então, ele é baseado num carro também off-road. Não é um carro real, mas muito semelhante a um carro real, né? A um carro possível. Vamos dizer assim. Então, ele colocou... Colocaria ele como o quinto colocado. Twin Newin. Twin Newin. Ó. Twin Newin. Como o terceiro colocado, eu colocaria... Como o quarto colocado, eu colocaria aqui o Cosmic... Cosmic Cooper. Ele saiu na Truckstar. É um carro possível. Todo futurístico. Com essa parte toda aqui aberta aqui, né? Bem interessante também. A diferença dos Truckstars desse ano, do ano 2021. Ele tinha, assim, o desenho das pistas, né? E a numeração dele batia com a numeração da coleção. É um carro futurístico, na verdade, né? O pessoal diz aí futurístico. Mas... Ele é exclusivo. Hot Wheels. Ele não existe na vida real. Como o terceiro, eu colocaria o Draftinator. Essa picape aqui ficou muito, muito bonita. Muito bonita. É uma picape aí de trucking, né? Uma picape pra corrida. Ela saiu aí no estilo X-Racer, né? Que é totalmente transparente. Deve de vir em outras versões aí bem interessantes. Talvez com a carenagem fechada aqui vai ficar muito bacana essa miniatura aqui, né? Ela é baseada em um carro, em uma picape de corrida de circular, né? Mas é o Draftinator. Draftinator. E ela... Então não é um carro real. Botaria ela em terceiro local colocado porque tá muito bonita essa daqui, né? Como o segundo colocado, eu colocaria este aqui que é o Gold Strong Stoker. Gold Stoker. GT Stoker. GT Stoker é baseado num Mustang, num Nissan, uma mistura dos dois, né? Mustang e Nissan pra carro de competição também. Ele abre aqui, tem esse movimento aqui pra abrir e abaixar aqui a entrada de ar. É interessante, né? Até saiu nas prêmios, na série prêmio, junto com outros carros normais. O pessoal ficou até em dúvida se ele existia, mas não existe. É um carro só fictício aí. Um protótipo, digamos assim. Exclusivo Hot Wheels. Também do Rio Assada. E por último, eu colocaria, então, como primeiro colocado. Esse seria o primeiro colocado. Este aqui que é o Musking and Blow. Musking and Blow. A frente dele aqui tá muito bem definida. Muito bonita, ó. Com essa entrada aqui. As entradas de ar. Tá muito bonito este modelo aqui. Só que ele é fictício também, né? Não é real, né? Não é da realidade. Mas ele é uma mistura de um... Um... Agora não me lembro. Um Toyota Supra com outros carros americanos aí. Com carros... Muscle... Muscle Carla americano. Bem interessante, bem bonito. Então, esse é o meu primeiro colocado para os carros exclusivos Hot Wheels, né? Tá aí, pessoal. Gostou? Deixa o seu like. Compartilha nossa conversa diária sobre Hot Wheels. Aqui, um top 5 dos carros exclusivos da Hot Wheels do ano anterior, do ano 2021. Vamos ver o que a Hot Wheels nos reserva esse ano aí. E que venham os miniaturas, porque tá difícil de chegar, né? Um abraço, até a próxima. Música